Aqui no Corinthians, representação. Aqui, tranquilidade é a palavra que explica esse atual momento do Corinthians. Foi impressionante. Cinco vitórias seguidas, quatro pelo Paulistão, uma na Libertadores e nenhum gol sofrido nestes cinco jogos. Pero, por exemplo, falou agora há pouquinho com a gente em entrevista com o artilheiro do time na temporada com seis gols marcados. E só nesse início de temporada, entrando em algumas partidas, titular em outras, ele já superou em minutos toda a temporada de 2015. Acho que o mérito é do Chichi, né? Ele foi fazendo o seu melhor de cada um, então acho que é o mérito de um treinador. Bem, chamou muito a atenção aqui no treinamento a recuperação de Elias, que já trabalhou normalmente com bola, junto com os reservas. Dificilmente ainda para esta quarta-feira, mas possivelmente a partir de domingo o Chichi já contará com este importante jogador. Quem vai sair para a volta do Elias, que quando se machucou era titular, é a grande dúvida. Rodriguinho, Maicon, fica a dúvida também se Chichi vai aproveitar os zagueiros que vão se enfrentar, ou pelo menos serão rivais nesta terça-feira pelas eliminatórias. Felipe pela seleção brasileira e Balbuena na seleção paraguaia. Do CT Joaquim Grava.